A justiça mandou o Gustavo Lima fazer teste de DNA, teve que ir pra São Paulo às pressas. Como é que foi tudo isso? Porque a gente estava em dúvida realmente se ele ia realizar esse exame ou não. Lembra que ele estava com advogados, tentando aí não ter que fazer o exame. Se bem que ele tinha falado pro Léo Dias que se fosse necessário ele estaria sem problema algum. E de acordo com a nossa venenosa, morre de São Paulo, Fabíola Raiper, ontem o Gustavo Lima viajou sim pra São Paulo pra fazer o tal do exame. Todo mundo sabe, né? A gente já contou aqui várias vezes. O sertanejo enfrenta um processo na justiça desde fevereiro. E se for confirmado, o embaixador pode ser pai de uma adolescente de 17 anos. Aí ele argumenta que a conta não fecha. Ele argumentou que a conta não fecha. É aquela história, gente, da farmacêutica lá de Franca, né? O processo foi movido por Eloá Soares e ela alega que se envolveu com o cantor lá por volta de 2004, muito antes dele ser famoso, né? E hoje essa suposta filha apresenta traços semelhantes ao cantor. Ele disse que não existe essa possibilidade, que ele nem conhece a moça. Né? Mandou por lá nessa época? Agora, gente, eu acho que vai dar negativo esse exame. Eu acho. Mas se ele der positivo... Meu Deus, aí vai se completar aquele que eu falei, mas deixa lá... Acredito que não. Eu acredito que não vai dar negativo. É porque eu tenho medo de processo. Deixa que tá quieto. Não, eu acho que vai dar negativo, sim. Porque tudo indica que ele nem conhece realmente essa... Pode saber também, né? Essa mulher, mas vai saber. Agora o resultado vai dizer, né? Aqui o detalhe é isso aqui. Estou fazendo a conta aqui. A menina tem 17 anos. Não, isso. 16, 17 anos. Ele teria 15 na época. Ele teria 15, porque ele tem 32? Então, mas isso que ele falou, que ele não era nem famoso, ele não tinha nem dinheiro pra ir pra Franca. Ele nunca foi nesse curso, né? Ele nunca nem foi nesse curso. Não tinha dinheiro nem pro curso. Não. Então, é bem provável, gente, que dê negativo esse exame. Mas, vamos, é verdade. De qualquer forma, eu perdoei Gustavinho. Deus abençoe ele, que a carreira dele eu perdoei, perdoei. Perdoou hoje, Diti. Perdoar, gente, a gente tem que dizer que... Perdoar é uma... Mas você já imaginou, já imaginou se der positivo mesmo? Isso que eu pensei, Diti. Aí, né? Nossa. Abraçando a menina, recebendo a menina. Se der positivo, eu vou crer o exame daquela cobra lá de São Paulo da Celeste, que ela é minha mãe. Não, você já imaginou como é que as coisas podem mudar se realmente der um positivo nessa história? A gente mostrou lá na época que começou a rolar essa história aí um vídeo do Gustavo Lima num show, até debochando dessa história, que ele falou, imagina, não tem nem possibilidade. Vamos aguardar porque o resultado do exame vai sair. Sabe, eu tenho dó dele porque a primeira namorada dele abandonou ele por causa de uma moto. Ah, é, né? Você já afundou essa história aqui, né? Você ficou de trazer o vídeo pra nós, né, Diti? Quer que eu traga? Quero? Você traz amanhã o vídeo dessa aí? Quanta história pra quem não sabe. Aí ele namorava a menina e ele era apaixonado por ela, só que ele era pobre, não tinha nada. E outro cara tinha uma moto e ela abandonou o cara pela moto. Abandonou o Gustavo Lima pra ficar com o cara que tinha moto. Olha, se a menina for interesseira, há de ter dado um bola fora, né? A gente podia procurar a menina hoje pra quem não vai calatar. Podia procurar, né? Em compensação de perder uma moto de uma Ferrari, que é a Andressa Suíta. Ah, isso é verdade. Faz um casal lindo, né? Lindo, lindo. Que casal bonito, né? Andressa Suíta aí. Até montarei pro caminhão dele, mas tudo bem. Vamos aguardar esse resultado DNA, que agora fiquei curiosa pra saber. Como eu falei, repito, eu acredito que o teste é um resultado negativo, mas... Mas... Vamos esperar. Tá do tiro a esse, né? Para! Para dele aqui! Para dele aqui! Para dele aqui! Quenga nem se manifestou ainda hoje, de malemada, boa tarde! Vem, Quenga! Oi, oi, Quenga! Isso! Pronto, também chega agora. Ui! Olha ela!